Tô à toa Quero amor, quero, quero te achar Há tanto que eu espero Há tanto, tanto a procurar A metade do meu quebra-cabeça Um amor que nunca diga Me esqueça Quero amor, quero, quero te achar Há tanto que eu espero Há tanto, tanto a procurar A metade do meu quebra-cabeça Um amor que nunca diga Me esqueça Tô à toa Esta noite Tô de boa Vou num pernoite A metade do meu quebra-cabeça 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 A metade do meu quebra-cabeça